Música Tramita na Câmara dos Deputados e no Senado Federal uma proposta que permite as escolas privadas de educação básica deduzirem do imposto de renda devido o valor de bolsas integrais de estudo oferecidas a pessoas com deficiência. Pelo texto, a dedução se limita ao valor correspondente de 5% da oferta total de vagas. Ainda pela proposta, as escolas deverão destinar 5% de suas vagas a esses estudantes com deficiência. Em reunião ordinária na Câmara de Campinas, o vereador Carmo Luiz apresentou uma moção de apelo para que esse projeto seja de fato aprovado. Ele traz dentro do seu bojo uma inserção social, mais qualidade de vida daqueles deficientes, ou seja, as minorias e dessa forma nós conseguimos fazer com que mais empresários, mais escolas ajudem mais pessoas através de um projeto que, claro, será deduzido do imposto de renda. Nós entendemos, mas é importante para a sociedade e para o desenvolvimento da sociedade. O vereador destacou o objetivo final do projeto em tramitação em Brasília. Existem grandes escolas, escolas qualificadas, preparadas para atender de forma muito mais eficiente. Às vezes um aluno que tem uma certa deficiência e não exclui o aluno, ou seja, nós conseguimos inserir o aluno dentro da sociedade, da sociedade escolar, da sociedade em geral e dessa forma da maior qualidade de vida. Obrigado. Obrigado.